Bom dia crianças, bom dia família, estamos mais uma vez aqui todas unidas para darmos nosso conteúdo do dia. Eu, tia Ana, tia Fabiana e a tia Delciane. Muito bem, mas antes eu vou perguntar para vocês que dia é hoje? Hoje é 26 de 5 de 2020, 26 é o dia de hoje, 05 aqui é representado pelo mês, que é o mês de maio e 2020 é o ano. Então, a gente lê 26 de 5 de 2020, muito bem. Agora, a tia quer mostrar para vocês o nosso painel do tempo. Vou pedir uma coisinha para vocês, dê uma olhadinha na janela da casa de vocês e olha a maravilha que Deus nos está dando. Um dia ensolarado, um dia nublado ou um dia chuvoso? Dá uma olhadinha aí na janelinha baratinha, tá bom? Agora, a gente vai dar o início à nossa aula de ensino religioso, não é, tia Delciane? Sim, e para isso nós vamos cantar uma música que vocês já conhecem, certo? Que é Jesus Cristo está passando por aqui. No 3, vamos lá, tia? Vamos. 1, 2, 3 Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando Ele passa, tudo se transforma A tristeza sai e a alegria vem Quando Ele passa, tudo se transforma Vem trazendo paz pra você, pra mim também Deus está aqui Deus está aqui E há o lar Deus está aqui em todo lugar Conhece bem meu coração E me conduz em suas mãos Oba, camarada, oba, camarada Oba, oba, oba Oba, camarada, oba, camarada Oba, oba, oba Isso mesmo Oba Oba que Jesus está aqui Está aí Está em todo lugar Porque Ele é poderoso Ele tem o poder E a tia vai ler pra vocês Um trecho da Bíblia Que está no livro de Daniel Capítulo 4, versículo 31 Que fala desse jeito E que vocês já ouviram Não foi? Já está vendo na aula passada O poder de Deus é eterno O seu reino não terá fim De novo O poder de Deus é eterno O seu reino não terá fim Enfim, isso mesmo Porque o Papai do Céu Ele é todo poderoso E o seu poder jamais vai ter fim Jamais E é contando com esse poder de Deus Que nós nos agarramos todos os dias Pedindo a Deus proteção Pedindo a Deus saúde Pra nós, pra nossa família Pra vocês, pra família de vocês Pra que esse problema Que está acontecendo no mundo todinho Passe logo E que Ele ponha um fim Porque Ele é todo poderoso E Ele é capaz de mudar E se Ele vai mudar Nós cremos no seu poder Muito bem Muito bem, Tia Neuziane Tudo que a Tia Neuziane falou Meus amores A Tia quer só relembrar com vocês Que está aqui Na Bíblia Sagrada Toda a Palavra de Deus Todos os seus ensinamentos Mandamentos Pra que nós E seus filhos Venhamos cumprir Com a sua palavra Amém? E eu gostaria de contar pra vocês Uma história Que está lá no livrinho de vocês No livrinho de ensino religioso Lá na página 22 A história vai nos contar Vai falar coisas maravilhosas Pra gente aprender Bem mais um pouquinho A história é de Daniel E o rei mais poderoso Vamos repetir com a Tia? Daniel e o rei mais poderoso Muito bem Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção Não piscassem nem os olhinhos Ficassem atentos Pra aprender essa historinha E contar pros seus amiguinhos também Pros seus familiares Tá bom? Porque essa historinha vai nos ensinar Muitas coisas hoje Certo? Nos conta a história Que o rei Chamado Dario Este homem que vocês estão vendo aqui Ele reinava Sobre a Babilônia Lá um lugar onde Tinha muitos homens E ele comandava Todo esse reinado Certo? O rei Dario E um certo dia Ele convidou Um homem Chamado Daniel Pra trabalhar No seu reinado Olhem Daniel Daniel era um homem Bem diferente Um homem diferente Temente Obediente A Deus Durante Três vezes Ao dia Daniel Daniel se curvava Dobrava os seus joelhinhos Pra orar A Deus Fazer as suas orações E Daniel poderia estar Em qualquer lugar Mas nada disso Impedia Ele dobrava os seus joelhos E fazia oração A Deus Sendo que Dario Convidou Daniel Pra trabalhar No seu reinado E lá no seu reinado Havia muitos homens Maus Homens Diferente do comportamento De Daniel E Daniel Por sua vez Aceitou Ao convite E foi trabalhar Para o rei Dario Certo? Sendo que Daniel Ao chegar No reinado Os homens Que lá já Estavam Por sinal Homens Maus Homens Do coração Trancados Sentiram Inveja De Daniel Porque Daniel Era obediente Daniel Era temente A Deus E isso Causou Uma grande inveja No seu coração Imediatamente Aqueles homens Correram E foram Ao encontro Do rei Dario E pediram Ao rei Dario Que proibissem Todos aqueles Que faziam Orações A Deus E o rei Foi De encontro Ao seu reinado Aqueles homens E disse Para aqueles homens E a partir Daquele dia Ele não Aceitava Ninguém Mais Que ele Dobrasse Seus joelhos E orassem A Deus Mas só Gente Que Daniel Não ouviu Ao pedido Do rei Porque Daniel Ouvia A voz De Deus Daniel Conversava Com Deus E Daniel Continuou Fazendo As suas orações Ele não Desistiu Nenhum momento Ele continuou Obedecendo A Deus E não Ao rei E aí Olha o que aconteceu Levaram Daniel Para a cova Dos leões Porque aquele Que desobedecesse Ao rei Seria levado Para esse lugarzinho Aqui Um lugar Onde haviam Vários leões E seria Jogado Aqui Na cova Dos leões E seria Engolido Pelos leões Devorados Mas Para a sua sorte Não aconteceu Nada disso Com Daniel Por que? Comece a imaginar Por que Que não aconteceu Nada com Daniel Porque Daniel Era um homem Temente Obede E algo Incrível Aconteceu Daniel Gente Se tornou Amigo Dos leões Porque ali Acampava O anjo Do senhor Protegendo Daniel Porque Daniel Orava E falava Com Deus E aqueles Leões Gente Nem fome Sentiram Eles nem Abriram A sua boquinha E ficaram Ali ao lado De Daniel E eles Não devoraram Daniel E para a surpresa Daquele povo Má Daniel Foi Vitorioso Daniel Sobreviveu Não aconteceu Nada De mal Nele E não é Diferente Conosco Quando nós Obedecemos A Deus E fazemos A sua vontade Nossos planos São bem Sucedidos Nós somos Nós somos Abençoados Somos protegidos E guardados Por Deus E é assim Que nós devemos Fazer Ser obedientes Porque tudo isso Gente Nos trará Alegria Paz E felicidade Isso mesmo Muito bem Vocês prestaram Atenção Na historinha E na página Vinte e cinco Tem a tarefinha Vocês prestaram Atenção Que Daniel Sabe Quem é o rei Mais poderoso Não sabe Quem é o rei Mais poderoso Deus Muito bem Vocês tem aqui No livro de vocês Uns quadradinhos Você vai procurar Lá na página Sessenta e cinco A palavra Deus Que é o rei Mais poderoso Muito bem Você vai destacar Os adesivos Indicados A letra Da letra D Da letra E Da letra U E da letra S Que forma a palavra Deus Tirou Destacou Você vai voltar Para a página Da atividade E vai colar Tá certo Não esqueça Depois de colado Tirar uma foto Bem bonitinha Para que nós Possamos registrar A sua aula De hoje Tá certo Por hoje Termina Nossa aula De ensino Religioso Até amanhã Se Deus quiser Até amanhã Até amanhã